Te espero adeus, você vem, eu te dou com essa vida por ninguém, porque eu te amo, eu te quero bem, acontece que na vida a gente tem, ser feliz por ser amado por alguém, porque eu te amo, eu te adoro, eu te amo. A semana inteira, fiquei espertando, tirei sorrindo, tirei cantando, toda a gente ama, eu pensei em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar, se quer amar, de jeito ou maneira, não quero dinheiro, quero ser sério, me sinto esperto, grito ao mundo inteiro, não quero dinheiro, eu só quero amar. Te espero mais a vez se você vem, de novo nessa vida por ninguém, porque eu te amo, eu te quero bem, acontece que na vida a gente tem, ser feliz por ser um festeiro.